Fala aí meus amigos e amigas, essa é uma moto de Enduro que fez muito sucesso nos anos 70 e início dos anos 80, estamos falando da Yamaha TT500, foi produzida de 1976 a 1981 Diferente da TT125 que tivemos aqui no Brasil, o seu motor é o mesmo da XT500, porém mais manso, um 4 tempos monocilíndrico refrigerado a ar de 499 cilindradas alimentado por um carburador Mikuni de 38 milímetros com 27 cavalos e 3,87 quilos de torque para segurar freios a tambor, possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 8 litros e meio e peso a seco de 118 quilos e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL